Novinha Oh, 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 novinha, para de caô, oh, novinha, eu não te entendo Só porque eu canto putaria, você vem dizer que eu não tenho sentimento Oh, 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 novinha, para de caô, oh, novinha, eu não te entendo Só porque eu canto putaria, você vem dizer que eu não tenho sentimento Oh, 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 novinha, para de caô, oh, novinha, eu não te entendo Só porque eu canto putaria, você vem dizer que eu não tenho sentimento Oh, 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 novinha, para de caô, oh, novinha, eu não te entendo Só porque eu canto putaria, você vem dizer que eu não tenho sentimento Oh, 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 novinha, para de caô, oh, novinha, eu não te entendo Só porque eu canto putaria, você vem dizer que eu não tenho sentimento Oh, 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 novinha, para de caô Oh, 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 novinha, eu não te entendo